Poxa, o mocega é o mocega É o mocega Olha aí Olha aí E morrendo Olha aí O que é que hoje aqui? Jãozinho tá ali nos canos Tem cano aí, Jãozinho, né? Poxa uma caninha aqui É Foi o que com elas? Poxa Eu vou para Passar um engenho ali nas joquinhas ali Enquanto eu rendeu ali Você rendeu? É Eu vi o engenho que tem a joquinha ali manual Aí eu vou passar ela Aí eu vou Vou fazer um Um vinagre Poxa as canetas, é doido Claro É doido Oxe Olha esses canetas Vamos lá Aí eu vou fazer um Fazer um vinagre Fazer uma garapa Fazer um vinagre Poxa, é de vinagre? Um vinagre caseiro Não veio não fazer vinagre de Garapa de cana? Vinagre de cana De calde cana De calde cana De calde cana Eu botei ele na... Aí como é que é feito isso aí mesmo? Esse negócio aí Eu pego uma... Eu pego um... Uma garapa Hum Aí tem um... Aqueles grãos de milho né Grãos de milho De milho O rapaz de milho Joga dentro do... Do litro Junto com uma garapa Aí carro um buraco Aí enterra Aí deixa passar o rameu em cima Ah! Agora eu entendi! Agora eu saquei! Fiz no marco esses dias, vinte dias Carmaria! E dá certo isso aí? Aterrado no chão Dá certo Não vai pra mim correr não Tu inventa cor Meu Deus Armaria! Agora deixa eu fazer uma pergunta O que é que tá cortando aí? Na hora que tu chupar cana Tu tirar casca Ou eu chupar com uma casca? Hummm Rapaz! O amigo só pergunta Tu pergunta o que é essa? Hein? Tu tira casca Ou eu chupa com uma casca? Rapaz! Eu quando eu vou chupar cana Hummm Eu descasso e chupo Hummm Então ele é? É! Ah! Fica com uma casca e tudo Ah! Se lascava Me respeita Sabe nem brincar E brincadeira 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 rapaz Eu tô vendo que as pessoas te perguntem isso Eu só... Ai tá loucando que tem bem perto Ai! Tu vê Ai! Eu? Tu é fora meu amigo Você sai Rapaz! Agora tu tá dando Tu me dá dor de cana pra porra, hein? Fazer um cortador de cana em tu ainda Não sei não Eu não vou fazer não Eu vou fazer em tu A ideia é te lascar Eu vou fazer um cortador de cana em você Não Eu não sei não Você vai ser dos melhores cortadores de cana do mundo Nem de cortar cana eu gosto É pra ninguém não É pra você ver Ai dentro Entendeu? Hummm 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 E tu já foi para a cana de onde? É da em Maturústro Rapaz! Confia Eu já era em Maturústro já E... Não tinha pra ninguém não Era ai melhor lugar Ih era! Melhor! Melhor! Se chamava a... Joãozinho Mentiroso lá Mentiroso o quê? Se chamavam o quê? Só pra ela mentir Aí deixa eu te falar cara Ó! Lá chamava Rapadeiro Quando o cara é bom de, de, de padrão, de cana Eu chamava Rapadeiro Vou mostrar só como é que eu era Naquele tempo ainda Hoje ainda tô, ainda tô, ainda tô É melhor Você não era não Você é mentiroso. Isso é verdade. Homem, tu olha. Homem, tu olha, homem. Rapaz. Rapaz. Minha aranha. Minha aranha, rapaz. Homem, o que você vai falar, diabo? Você é doido, né? Homem, o que você vai falar, diabo? Você é doido, né? Homem, o que você vai falar? Você é doido, né? Olha, tá esse aqui também, ó. Rapaz, não pega essa agonia, homem. Você é quieto. Relaxa. Eu tô mais velhoso de que eu era um tempo atrás, depois de vinte anos atrás. Você era mentiroso, ainda é. Olha essa aqui, ó. Olha essa aqui também, ó. Rapaz. E pra que essa agonia, homem? Você é quieto? Relaxa. Eu tô mais velhoso de que eu era um tempo atrás, depois de vinte anos atrás. Você era mentiroso, ainda é. Deixa aqui, ó. Ela de lá. Essa aqui, porque o carro se tornou, eu soldei aqui, ó. Aqui, ó. Pra tu ver. Aqui, ela de lá. O bolário é assim, ó. A galera é assim, pra ele ficar deitado, quando eu pego ele assim, ó e a mentira como é? mentira? rapá eu era do melhor mesmo, oxê quando eu saí no começo da cana aqui quando o cara vinha assim no meio da cana eu já tava pegando oito ou oito atrás só tinha que sair a varalha e não tinha que vir rapá quando eu saia aqui, o cara me pegava aqui, por exemplo você tá bem indo? eu quero botar uma pega aqui sete ruas eu pegava sete ruas e o cara junto comigo quando ele não erra pra trás eu tava com daquelas cegas ali, ó vamo vira lá pra cegas lá eu tava com daquelas cegas ali só vi só as pares de canas cobrindo em cima de mim ali, ó é mentira como é? quando ele não erra pra trás de novo eu já taia lá atrás dele aqui, já taia no outro jeito ah, mentira menino, aí cê é mentiroso além de dizer que é trabalho, é mentiroso, rapá mas tu quer dizer que ai tu quer dizer que aqui não dá pra fazer tu nunca viu só lá aqui e só a vinagre não vi não, vi não é isso ai rapazes, a esquerda deixa o like ai né compartilha ai com os amigos pra gente crescer também junto ai né é nós juntos é isso ai, eu to ensinando ele aqui como é que a gente é, vinagre, entendeu? e ele precisa não, 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 não é verdade não que eu falo não isso ai toda palavra que sai da tua boca é mentiroso é verdade só mentira e mentira é principalmente é do melhor mas é isso ai galera tudo bem dessa coisa não to finando vocês se inscrever compartilhar entendeu? a gente necessita muito da ajuda de vocês se não ser vocês nós não estamos ligando beleza? é isso ai show de bola é nóis é isso ai galera poxa o mocega é o mocega é o mocega é o mocega